Música Água lava o chão, mundo pelo avesso e sem direção Tempestade invade A rua, gota no jornal, chuva no telhado, pé no cobertor, o alarme toca É hora, água, café, tudo tem um preço, já amanheceu No chuveiro acorda, demora Girando rápido fora do tempo Água no ar do pensamento Girando rápido fora do tempo Água no ar do pensamento Pronto pra sair o rosto molhado E sem direção Tempestade invade O vento, água que eu bebi Que te ama Água no mar do pensamento Escolve lágrima, percorre o tempo Água no mar do pensamento Água que é bem frio Água no mar do pensamento 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 Água no mar do pensamento